Olá, tudo bem? Eu sou o Sidney Rodrigues, sou diretor de tecnologia da Aqualive do Brasil. E o objetivo aqui com esse experimento que vamos conduzir é mostrar para você que nos assiste a diferença dos pHs dos líquidos que geralmente no dia a dia nós consumimos. Aqui nós temos refrigerante, temos água mineral engarrafada, temos água de torneira tratada de acordo com a portaria 2914 do Ministério da Saúde e temos uma água especial ionizada que nós queremos apresentar para você hoje. O pH do nosso sangue é em torno de 735 a 745, portanto seria muito bom se tudo que nós ingeríssemos de líquido o pH fosse maior que isso aí, mas não é o que acontece, eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui nas taças um pouquinho de cada líquido, um pouquinho de refrigerante, um pouquinho de água mineral, uma água bastante popular no Brasil, água de torneira e essa água aqui que é a água ionizada. Passou por um tratamento, ela é água de torneira que passa pelo tratamento. Esse reagente aqui ele indica, através de uma escala de cores, o pH de cada um. Tons de vermelho ou amarelo é muito ácido, 2, 3, 4, 5, vou colocar 5 pincos do reagente em cada líquido e ele vai mudando a cor de acordo com o pH. Aqui a água mineral, 2, 3, 4, 5. Aqui a água de torneira, 1, 2, 3, 4, 5. E por último eu vou colocar depois no líquido aqui a água ionizada. Vocês podem perceber que nós temos tons de amarelo aqui, bem clarinho para a água de torneira. A água mineral está mais para o lado do refrigerante do que para a água de torneira. E o refrigerante, que tem esse tom avermelhado, o pH é em torno de 3 ou menor, geralmente 2,5 a 3. Por último, a água ionizada, a diferença dela? 5 gotinhas. Isso indica um pH acima de 9, 9,5. Olha só a diferença. O que acontece? Esse pH aqui, que é quase perto do ácido de bateria, é em torno de 100 mil vezes mais ácido que o pH sanguíneo, que fica levemente alcalino. Olha só o que acontece quando nós colocamos, por exemplo, uma gotinha de refrigerante em uma água ionizada. Ou seja, existe uma mudança instantânea do pH que era alcalino e ele fica ácido. O que acontece? Se eu colocar essa água ionizada em uma água normal de torneira, eu mudo o pH dela para alcalino. Ou seja, uma das maneiras de nós trocarmos o estado de acidez para o estado de alcalino é tomando água ionizada e eu consigo mudar. A mineral acontece a mesma coisa. Eu consigo mudar o pH quando eu coloco uma água especial em uma água normal. No refrigerante, eu não consigo fazer isso aí, porque a acidez do refrigerante é tão forte, ou seja, ela é tão ácida, que eu precisaria, no mínimo, 32 copos de água da boa, ou seja, com pH acima de 9, para neutralizar o malefício de um único copo de refrigerante. Portanto, o experimento que eu quero dizer para vocês hoje aqui é que quando você for tomar água, presta atenção no pH. O pH ácido produz doença e o pH alcalino produz saúde. Além do pH, a água alcalino ionizada hidrata até seis vezes mais, ela é mais leve, ela antioxida, ou seja, ela não enferruja, ela desenferruja, e é por isso que ela é considerada especial e a ideal para o consumo humano por especialistas do mundo inteiro. E aí E aí E aí E aí